Aos amigos de perto, aos amigos de longe, aos amigos de todas as partes deste imenso Estado de São Paulo, um forte abraço do seu amigo. Para você que não me conhece, eu sou Alexandre, eu sou técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso poderoso curso O Poder das Câmaras Municipais. E nós estamos no primeiro módulo deste curso, que é o Planejamento e Transparência e hoje é a terceira e última aula deste módulo, este módulo que ficou a cargo do Tribunal de Contas do Estado, porque este curso, na verdade, é uma parceria do Tribunal com a União dos Vereadores do Estado de São Paulo. E depois nós teremos o segundo módulo, que será o Processo Legislativo, que ficou exatamente a cargo da Uvesp. E aí as datas estão lá no site, tanto da Escola de Contas como da Uvesp, as aulas serão em outubro e novembro. Então, hoje é a última aula desse primeiro módulo, Planejamento e Transparência. E desde já eu quero alertar os amigos e pedir para que você que fique com dúvidas a respeito de algum dos temas aqui tratados, que você mande para nós a sua pergunta. Ao final de cada bloco nós teremos um momento de interação, para você participar conosco, você falar aqui conosco, mandar a sua dúvida, enfim. E existem aquelas dúvidas que o pessoal já começou a deixar lá no ambiente virtual, que também serão respondidas aqui e também aquelas perguntas que vêm para nós por e-mail. Porque muitas vezes o nosso tempo aqui é curto, ele é escasso. Então, às vezes não dá para perguntar aqui no ar, então você manda para nós a sua pergunta pelo e-mail, pelo nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail? O e-mail para você se comunicar conosco aqui durante a aula é o fundap.vc.gov.br. Aí você manda a sua dúvida para nós e no final de cada bloco serão respondidas as dúvidas pelos nossos professores que estarão aqui. Inclusive, eu quero pedir desculpa aos amigos que têm mandado para nós perguntas pelo ambiente virtual, que às vezes tem demorado um pouquinho para responder. Eu peço para você paciência, só um pouquinho de paciência. todas as dúvidas serão sanadas, nós vamos interagir, vamos responder. Mas como eu disse na última aula, nós estamos aqui ministrando essas palestras tudo, porém, nós continuamos com as nossas atribuições de fiscalização ali no tribunal. Então, não pare. Então, às vezes, ontem mesmo à noite, entrei na minha casa. Quando cheguei em casa lá no ambiente virtual, respondi algumas dúvidas e vi um pessoal meio bravo. Ah, mandei a minha pergunta há uma semana, até agora não foi atendido. Olha, calma, vão ser todas respondidas. Todos os professores que por aqui passaram se comprometeram a responder todos os questionamentos que ali foram enviados para nós, tá? Inclusive, nessa correria nossa aqui, eu vi que não tem o link, não tinha o link lá no nosso ambiente virtual para mandar perguntas sobre transparência, que foi um dos temas da última aula. E aí hoje será colocado, você que ficou com alguma dúvida sobre transparência, lá para o doutor Paulo Massaro, ou para o doutor Celso, procurador do Ministério Público de Contas, a partir de hoje vai ter o link lá da transparência para você poder mandar a sua pergunta para os dois instrutores da última aula. E outra coisa é a seguinte, o pessoal também está perguntando, cadê os vídeos no ambiente virtual para que eu possa assistir de novo? Ou teve alguém que não participou de uma aula e gostaria de assistir sobre controle interno, sobre federalismo? Olha, um pouco também de paciência e em breve estará lá também no site os vídeos. Esse vídeo que é gravado aqui vai estar também no site, para quem perdeu poder acompanhar. Só um pouquinho de paciência, porque aqui são vários cursos que são dados e a gente não para sempre ali fazendo as nossas atribuições diárias. Então eu peço um pouquinho de paciência e agradeço a paciência de todos os amigos. E hoje, na nossa última aula, última e uma das mais importantes aulas desse nosso tópico sobre planejamento e transparência, nós vamos tratar de alguns assuntos fundamentais para as câmaras municipais. Eu quero trazer para você aqui no vídeo, na tela, os primeiros slides que falam a respeito dos temas que serão tratados aqui hoje. Coloca na tela para a gente. Temos aqui, nós vamos tratar hoje sobre a atividade institucional do legislativo, será a primeira parte da aula, onde vamos tratar sobre a organização interna, sobre atribuições, funções legislativa e administrativa, então toda essa parte institucional da Câmara Municipal. E depois nós vamos tratar, na segunda parte, sobre aspectos mais relevantes no julgamento das contas do legislativo. Temas como provimento de cargos efetivos, temporários, comissionados, limites financeiros, despesas impróprias e por aí vai. Então você fique atento, já pega uma canetinha aí, pega um papel, não confie na memória, surgiu dúvida, já anote. Anote no final do bloco, você vai mandar para a gente, ou você pode mandar para a gente também pelo e-mail fundap.vc e a sua dúvida será respondida aqui por nós. Viu que os temas de hoje estão bons? Sei que na sua cabeça aí já começaram a surgir uma porção de perguntas, porque são os temas que mais surgem dúvidas na cabeça dos juridicionários quando nós, fiscais, vamos a uma Câmara Municipal fiscalizar ali. Então já fique atento aí, porque a aula de hoje está quente, está boa e vai ser bacana demais. E para trabalhar conosco aqui esses temas importantes para as Câmaras Municipais, eu tenho aqui o primeiro convidado. O primeiro convidado, na verdade, eu até falo para vocês que eu estou nervoso hoje, estou nervoso, estou ansioso, porque o primeiro convidado desse dia é o diretor técnico ali do Tribunal de Contas, doutor Sidney Sarmento. E eu estou nervoso por quê? Porque ele é o meu diretor. Agora você imagina, né? Eu estou aqui trabalhando com o meu diretor, então não posso dar gafe aqui. Hoje tem que sair tudo redondinho, tudo nos conformes, porque senão o bicho pega lá no tribunal. Então, é brincadeira, mas eu estou aqui com o doutor Sidney, um grande amigo meu, trabalhamos juntos ali no tribunal e é um prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã. Doutor Sidney, um bom dia e eu gostaria que você falasse um pouco sobre as expectativas, primeiramente as expectativas sobre a aula de hoje. Então, a nossa experiência diz que as câmaras municipais, elas, na sua maior parte, não têm um corpo técnico disponível para atuação na correção dos atos administrativos da Câmara. Então, isso é verdade, nós não temos ainda, nós temos uma demanda aí muito grande, reprimida de técnicos na área, então essa vai ser uma conversa muito interessante, porque alguns ajustes que nós precisamos realizar com relação a essa atividade da Câmara. Mas o tema de hoje, ele tem, como você bem disse, a proposta de configurar a melhor atividade institucional da Câmara através de uma boa composição dos quadros e dos órgãos disponíveis nessa Câmara, exatamente para atender a essa necessidade de adequação da Câmara às regras constitucionais e legais vigentes. Então, a expectativa é essa. Nós temos um grande número de contas do Legislativo reprovadas, não há interesse no Tribunal de Contas em reprovar contas, seja do Legislativo, seja do Executivo, o interesse é realmente adequarmos a administração às normas vigentes, porque em adequando isso, nós não vamos precisar mais reprovar contas. Esse é o objetivo, o foco da nossa conversa de hoje. Muito obrigado, doutor Sidney. E o nosso segundo convidado aqui dessa manhã é um auditor de controle interno da Câmara Municipal do município de São Sebastião. É o doutor Sérgio Burg, que também, com muita graça, aceitou o nosso convite para estar aqui nessa manhã. E eu gostaria, doutor Sérgio, prazer tê-lo aqui, um bom dia, que você falasse um pouco sobre a sua expectativa para a nossa aula nessa primeira parte dessa manhã. Inclusive, o doutor Sérgio, ele vem na proposta de trazer a visão de você que está aí do outro lado. Porque trouxemos aqui muitos técnicos do Tribunal, pessoal, procurador do Ministério Público de Contas, só que a gente quer saber o que pensa quem está aí do outro lado. Então, o doutor Sérgio vem exatamente nessa proposta, trazer a ideia, a opinião, a visão de quem trabalha, quem está ali nas rotinas diárias de uma Câmara Municipal. Então, doutor Sérgio, seja muito bem-vindo, um bom dia e as suas expectativas. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está nos assistindo nessas diversas câmaras espalhadas pelo Brasil afora. E a minha expectativa aqui é ser realmente um representante daquelas pessoas que estão nos assistindo. Eu estou aqui para questionar alguns pontos, fazer algumas perguntas, colocar as minhas ideias, a experiência que eu tenho dentro da área, principalmente na área da Câmara Municipal de São Sebastião, e aprender a sair daqui com alguma coisa a mais. Eu tenho a certeza que essa experiência vai enriquecer a todos nós, inclusive quem está assistindo e nós que estamos aqui promovendo também o evento. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e participação. E doutor Sidney, já vamos entrar aqui no tema sobre atividade institucional e vamos começar falando sobre a composição da Câmara Municipal. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui nessa manhã é sobre a composição da Câmara Municipal. O que podemos falar sobre a composição da Câmara Municipal? Bem, antes de nós falarmos sobre a composição da Câmara Municipal, eu acho que é importante a gente entender a atividade institucional como um todo. Como que ela realmente opera e quais são as funções que são ligadas a essas atribuições, a essa atividade institucional. A Câmara Municipal, acho que é do conhecimento geral, ela tem duas atividades fins e uma atividade meio. A atividade fim da Câmara, ou as atividades fins da Câmara, são fiscalização e produção de leis, que é a atividade legislativa. Nessa atividade não se há muita dúvida ou questionamentos com relação ao Tribunal de Contas, porque são atividades fins, estão ligadas diretamente aos trabalhos internos da Câmara, mas nós temos ainda a atividade administrativa, que está ligada à função administrativa da Câmara, que é para reger o funcionamento, a operação da Câmara, para que exatamente ela cumpra com as suas funções, as suas atividades fins. E nessa questão é muito bom a gente lembrar que, com o advento da Constituição de 88, nós tivemos um aprimoramento na autonomia dos municípios. Os municípios se tornaram mais autônomos, eles produzem suas próprias leis, eles estabelecem a forma de organização, a sua composição, enfim. E a reboque dessa autonomia municipal veio o poder de auto-organização, que na verdade é um corolário dessa autonomia. E é exatamente com relação a esse poder de auto-organização que eu gostaria de pontuar, antes de passar a palavra para o doutor Sérgio. O poder de auto-organização se faz por um instrumento, um instrumento legal. Qual é esse instrumento legal que dá ao legislativo, no caso do que nós estamos falando agora, a sua composição, a sua organização, a sua estruturação? É a lei orgânica municipal e o regimento interno. Então, vejam, a Constituição concedeu à Câmara Municipal o poder de auto-organização atrelado a essa autonomia municipal, que tem que ser exercido por um instrumento forte, válido, eficaz, sólido. E o que nós, no mais das vezes, observamos, viu, doutor Sérgio, nós vamos conversar sobre isso, é que muitos órgãos não têm uma legislação, um arcabouço jurídico, bem montado, de forma que dê à Câmara Municipal uma estrutura, uma composição compatível com a sua demanda, compatível com as necessidades de atendimento às suas funções legislativas e fiscalizadoras. Então, nesse bojo de conversa, é interessante a gente fixar aqui a necessidade de que as leis orgânicas municipais, os regimentos internos, estejam em conformidade com a Constituição Federal e tenham também uma boa estrutura de montagem para que atenda às demandas daquela Câmara. Nós sabemos que, há pouco tempo atrás, em 2009, as Câmaras Municipais foram contempladas com a possibilidade de aumento do número de vereadores. Então, os senhores sabem, a composição da Câmara é feita por vereadores. Antes da emenda constitucional número 58, de 2009, nós tínhamos uma composição fixada pela Constituição Federal em três níveis, desmembrada em mais 36 níveis pela Receita, desculpa, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E esses outros três, esses outros 36 níveis, fixavam o máximo e o mínimo de vereadores que poderiam ter uma Câmara. Agora, com o advento da emenda constitucional número 58, houve, então, um aumento, se vocês têm conhecimento, que houve, então, a possibilidade de um aumento no número de vereadores das Câmaras Municipais. Então, vocês vejam aí na tabela que a gente trouxe, que esses são os níveis. São 24 níveis, em que, de acordo com a faixa populacional do município, nós teremos uma quantidade X aí de vereadores. Observem que os municípios de 47, por exemplo, antes, um município com 47 mil habitantes, ele podia ter nove vereadores, no máximo. Hoje, se vocês observarem na tabela, vocês vão observar que tem a possibilidade de nomear 13, melhor, de instituir 13 vereadores nessa Câmara. Houve um aumento, então, de quatro cadeiras a mais. Muito bem. É também do conhecimento de todos que essa emenda constitucional, ela teve a sua vigência obrigatoriamente prorrogada para a legislatura de 2013 a 2016, por força de determinação do STF. Mas o que isso causou de frisson? O que isso causou de proteção? Aliás, em junho do ano passado, Alexandre, isso foi motivo, inclusive, de muito debate, muita conversa, muitas cadeiras arremessadas, muitos panfletos jogados pela janela, exatamente por causa do aumento de número de vereadores. Em alguns municípios, isso se tornou realmente um clamor público. O que, particularmente, eu posso, da minha experiência, do exercício de 2013, na fiscalização que nós estamos fazendo, é que nem sempre isso é uma realidade. Não necessariamente o aumento do número de cadeiras de vereadores provoca um aumento na despesa total daquela Câmara. Então, sobre isso, Sérgio, eu acho que a gente poderia conversar um pouco, porque a própria emenda constitucional, ao passo que ela traz um aumento no número de vereadores, ela também traz uma limitação, uma maior limitação no gasto total da Câmara. Então, por exemplo, uma Câmara que antes gastava no máximo 8% da receita tributária do município, hoje ela não pode ultrapassar 7%. Houve uma redução, então, um contingenciamento nesse limite, que nós vamos ver mais adiante. Então, nem sempre, né, Sérgio, o fato do aumento do número de cadeiras pode provocar essa... É, no caso lá de São Sebastião, nós fomos, como você falou, contemplados com a possibilidade de aumento e até a gente caiu naquela faixa, na quarta faixa de até 15 vereadores. E aí, por consulta popular, chegou-se ao consenso de que deveriam ser 12, entre a faixa, entre o mínimo e o máximo, 12 vereadores. Aí já começa o primeiro item que vai de encontro que você está falando. Você tem que ter o bom senso. A Constituição coloca mínimo e máximo. Não é porque ela estabeleceu o máximo que todo mundo vai jogar para o máximo. Poderia continuar até no mesmo nível e não haver nem aumento de número de cadeiras no plenário. Mas, no caso lá, aumentaram duas cadeiras. Em contrapartida, foi diminuído a alíquota por ser um município abaixo de 80 mil na época, né, e foi para 7%. Agora, o COG tem um outro fator que não é levado em conta e que distorce um pouco essa situação, que é a receita do município. Tem municípios que têm menos de 80 mil, e São Sebastião é uma delas, que tem uma receita muito superior às cidades irmãs, com o mesmo número de habitantes. Lá, em função do ICMS, do petróleo e dos royalties, né. Daqui para frente, vão haver outras. Com o pré-sal, com a distribuição, vão haver esse tipo de distorção. Então, você tem limitado o número de vereadores, tem limitado o percentual, mas você pode ter distorção na quantidade absoluta de recursos que o município tem. Então, na verdade, eu acho que a Câmara deveria trabalhar em cima do seu orçamento. E você aumentando o número de vereadores, o orçamento permanecendo o mesmo, você tem uma diminuição da fatia, do bolo para cada um. Então, se você tinha 10, passou para 12, o orçamento está dentro do mesmo patamar, essa fatia vai diminuir, e você vai ter que se adequar àquilo. E aí é onde o Dr. Sidney coloca que não necessariamente deve haver aumento de despesa. Isso tudo é uma conjunção, são diversos parâmetros que têm que ser equacionados dentro do bom senso e do planejamento, né, e da transparência que é o objeto dessa aula. Bem, então, dentro dessa... Isso é uma coisa interessante que o Dr. Sérgio passou agora aqui, que provoca uma certa injustiça, né, numa visão bastante simplória disso, provocaria uma certa injustiça. Municípios que, por exemplo, têm uma arrecadação muito alta, né, teriam, então, nesse... E tendo ele sendo um município pequeno, uma Câmara pequena, ele jamais encorreria nessas vedações de limites constitucionais. Então, de fato, inclusive o Dr. Sérgio vai se candidatar a deputado federal, vocês votem nele, que aí ele muda, já apresenta um projeto para mudar a Constituição. Mas até lá, até que isso aconteça, nós temos que nos adequar realmente, infelizmente, a Constituição não consegue contemplar aqui todas essas vicissitudes, essas peculiaridades, então nós vamos nos adaptando ao que existe, né. Então, ainda tratando dessa questão da atividade institucional, né, seria interessante, Sérgio, você conversar um pouco com a gente sobre como funcionaria a sua, lá na Câmara Municipal de São Sebastião, essa organização interna. Porque aí a gente vai ter uma noção exata do que existe, e aí a gente pode trocar uma ideia de como deveria ser, né. Bom, a Câmara, como todas, ela parte da mesa diretora, que é quem, em tese, deveria, o colegiado que deveria administrar a Câmara. Mas na prática, na verdade, a gente vê a figura do presidente, que é quem realmente manda e determina a administração da Câmara. Abaixo da Câmara diretora, foram colocados em nível de assessoria, um pouco acima do primeiro escalão, a comunicação e o controle interno. A assessoria de comunicação, para dar o respaldo à mesa diretora, e o controle interno, ele fica subordinado diretamente à mesa diretora, e sem um vínculo direto com as demais diretorias. O primeiro escalão da Câmara, poderia se chamar secretaria, diretoria, ou qualquer superintendência, que seja lá o nome que fosse dado, no caso lá é chamado diretoria. Então, as diretorias são divididas pelas funções básicas da Câmara. Tem a diretoria financeira, a diretoria de administração de pessoal, a diretoria de informática, que hoje é muito importante, que antigamente a informática ficava pendurada na administração, mas agora é importante que a informática tenha uma diretoria própria, porque hoje tudo passa por ali, a tecnologia cada vez mais nos espanta. Aí tem a diretoria de administração, e tem uma diretoria lá que eu acho interessante, que foi colocada já há algum tempo, que é a diretoria que cuida dos gabinetes dos vereadores. Essa diretoria, ela está subordinada à mesa diretora, e a função dela é coordenar os gabinetes dos diversos vereadores. Então, toda a parte logística, a parte de suprimento, a parte de necessidade de comunicação, todo o funcionamento dos gabinetes dos vereadores, que são gabinetes autônomos, nem na sede própria eles ficam, eles ficam em gabinetes espalhados na cidade. Então, essa diretoria tem essa função. Abaixo desse primeiro escalão, nesse escalão, só resumindo, nesse primeiro escalão, os cargos são de livre nomeação e exoneração. Aí ocorre que muitas vezes são pessoal comissionado que vem ocupar esses cargos, e não necessariamente eles tenham que ter, vindo de baixo ou tenham que ter um cabedal, uma formação em administração pública. São de confiança do presidente. O segundo escalão, que é chamado de divisão, também são cargos de confiança, mas esses cargos têm que ser ocupados por pessoa, por servidor concursado, servidor da Câmara. Então, é realmente o pessoal que põe a mão na massa, é o pessoal que administra a Câmara. Nós temos um primeiro escalão, que é mais político, e o segundo escalão, que é eminentemente técnico. Abaixo do segundo nível, que é as divisões, aí você tem as encarregaturas. São de acordo com determinadas funções de momento. Então, vai haver, precisa que faça uma comissão ou um estudo sobre o impacto ambiental para a passagem lá da estrada, não sei o quê. Então, você tem esses grupos de trabalho que se reúnem, ficam subordinados a alguma diretoria e trabalham autonomamente. Então, basicamente, a administração, a estrutura da Câmara é essa. Muito bem. Bom, então, a gente percebe que a estrutura das Câmaras, elas variam de acordo com as necessidades das Câmaras. Então, mais uma vez, insisto, existe aí a prerrogativa do poder de auto-organização, que tem que ser feito por um regime, por um regimento interno adequado à sua realidade. e forte. Com relação ao que o Sérgio falou, a gente nota que existem aqui dois polos. Um político, como ele mesmo disse, e o outro técnico. Dentro desse esteio político, dentro desse cabedal de atividades políticas, nós temos aí a composição das mesas de diretoras, que é uma coisa interessante a gente salientar, que o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele estabelece que o mandato das mesas de diretoras das casas do Congresso Nacional serão de dois anos vedada a reeleição. Isso não é atingível às Câmaras Municipais, aos Estados, porque não há uma reprodução obrigatória desse dispositivo. Então, é verdade que as Câmaras podem formar as suas mesas de diretoras, como é bem a prover. Muito bem. Mas nós observamos ainda que, com relação ao plenário, a formação do plenário, a estruturação da política desse órgão, basicamente, ela tem toda a sua base formada pelo trabalho dos técnicos, que são muitos dos senhores que estão conversando com a gente hoje aqui. Mas a parte mais interessante com relação ao plenário, eu até ia puxar mais uma vez pelo Sérgio aqui, é exatamente o julgamento das contas, uma das funções, que é a função de fiscalização, nós falamos isso há pouco tempo atrás, o Tribunal de Contas emite um parecer prévio sobre as contas do Executivo, e o Legislativo julga aquelas contas. Então, é interessante nós observarmos que, no julgamento das contas, a Câmara tem a independência, a autonomia para ir a favor ou ir contra o parecer prévio do Tribunal, porque é ela que julga. E aí, nesse caso, é interessante a gente lembrar que o quórum é um quórum específico, um quórum qualificado, terá que ser de dois terços, de todos os membros, vejam bem, dois terços dos membros, e não dos presentes. Eu já tive a oportunidade de analisar contas de Câmara Municipal, onde foi julgado, ou foi derrubado um parecer do Tribunal de Contas, com Maria não qualificada. Então, nesse caso, obviamente, esse ato é nulo, de pleno direito. Mas, seja como for, o instrumento correto é uma resolução, ela tem que passar pelo plenário, esse plenário tem que ser composto por dois terços, e o mais interessante é que essa resolução, essa decisão, Sérgio, não precisa ser fundamentada. E aí é que gera uma certa preocupação, porque numa derrubada de um parecer prévio do Tribunal de Contas, com uma decisão pouco fundamentada, ou até mesmo não fundamentada, isso pode ter sérias consequências. Concordo. Antes de a gente abordar esse assunto, eu gostaria de voltar ao assunto anterior, que era da atividade institucional das Câmaras, e fazer um seguinte questionamento, logo em seguida a gente voltaria a falar sobre isso. Porque o Tribunal tem um entendimento, e o entendimento dele é com base nas disposições constitucionais, que muito embora a Câmara tenha autonomia para administrar sobre a sua estrutura interna, criando os cargos, criando a sua estrutura orgânica e tudo mais, ela não tem autonomia para fazer a fixação dos salários, fazer a fixação dos vencimentos. Então, você estabelece uma estrutura dessa, de primeiro escalão, segundo escalão, diretor-chefe e tudo mais, só que na hora de você fixar o salário, embora ele seja considerado dentro do seu orçamento, isso tem que ser feito mediante lei. E isso se pressupõe uma sanção do Executivo. E muitas câmaras, pelas que eu converso, inclusive São Sebastião, entendem, até pela sua lei orgânica e pelo regimento interno, que no início, como você bem colocou, que são os dois instrumentos que regem isso, a fixação de salário tem sido feita ao longo do tempo, e de muito tempo, através de resolução. A resolução, neste caso, ela obedece o mesmo rito do que uma lei. Ela tem o coro qualificado, ela tem duas votações, o rito é igual. Só que, a partir de um determinado momento para cá, o tribunal está batendo na tecla que, embora a estrutura da Câmara possa ser feita pela própria Câmara, mediante resolução, a fixação desses vencimentos tem que ser feita mediante lei. Então, eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre isso, e desse algum esclarecimento sobre esse assunto, para logo em seguida a gente passar, então, depois para o item da aprovação de contas do município. Perfeitamente, Sérgio. Nós vamos conversar mais à frente, quando conversarmos sobre o limite do subsídio dos vereadores, nós vamos conversar um pouco sobre a questão da fixação. Realmente, a fixação deve ser feita por... fixação da remuneração dos servidores, deve mesmo ser feita por meio de lei. Essa lei tem que ser passada pela Câmara e ela tem que ser submetida ao veto ou sanção do prefeito. É porque isso é por força constitucional. A Constituição prevê que a fixação de... a criação de cargos e salários e a remuneração dos servidores tem que ser feita por lei. Então, infelizmente, a gente... o tribunal acaba sendo... ficando limitado ao que a lei prevê que tem que ser. Concordo com você. Toda essa dificuldade que você acabou de expor é uma verdade, nós temos essa ciência, mas, infelizmente, nós somos obrigados a cumprir o que está no mandamento constitucional e a fiscalizar conforme o que está previsto na norma. Mas eu me comprometo aí, até numa futura oportunidade, quando os colegas vierem a interagir, se voltarmos ao questionamento, da gente bater um papo melhor sobre esse assunto. Mas vou insistir, então, à questão anterior, que se refere exatamente ao julgamento das contas do Executivo, onde a gente tem essa situação aí em que muitas decisões não são fundamentadas. Existe uma consequência? Eu acho que você mesmo já presenciou, pelo papo que a gente teve, você já presenciou essa situação. É estranho isso, porque uma mesma conta onde o Executivo tem as contas rejeitadas pelo mesmo motivo que o Legislativo, o Executivo é submetido à aprovação, à avaliação pelo plenário, uma avaliação política, e o Legislativo não. Ele já vai direto, as contas já são julgadas direto pelo Tribunal. Então, recentemente, aconteceu um fato em São Sebastião que o prefeito, em tese, porque ainda está em julgamento, ele teria encaminhado do décimo a mais do que o limite constitucional para o Poder Legislativo. Isso em função de discussões já antigas, de lei candir, de se a dívida ativa entra ou não entra, e uma série de outros itens dentro da receita corrente líquida do município, para depois fazer o cálculo do que a Câmara pode ser, poderia ser o orçamento da Câmara. E o Tribunal, então, apontou, incluiu o Executivo como infrator da regra constitucional de ter enviado o repasse ser maior do que o previsto, do que o limite previsto. E condenou a Câmara por ter recebido. Agora, aí o que acontece? As contas do prefeito vão para a Câmara, e a Câmara, por dois terços, derruba o parecer prévio do Tribunal e aprova as contas do prefeito. E as contas do Legislativo, não. Ela tem que acionar o Judiciário para poder, eventualmente, dirimir uma certa dúvida ou um questionamento maior. Então, esse julgamento político ainda das Câmaras, no meu modo de ver, já está ultrapassado, já não deveria mais ser assim. Eu acho que deveria-se ser submetido a uma aprovação, deveria ter dado o direito de resposta, ao parecer prévio do Tribunal ficar 30, 60 dias à disposição da população, como fica num caso desse, você ter a discussão entre o outro, mas, no final das contas, o órgão que julga deveria dar o final. E aí, depois, vai para o Judiciário, onde, se houver conformismo de uma das partes, o Judiciário que acaba decidindo. Agora, decidir as contas do Executivo politicamente, pelo Legislativo e o Legislativo pelo Tribunal de Contas, dá uma série, uma margem de possibilidades, assim, de composições políticas que, ao meu ver, hoje já tem que ser revista, tem que ser analisada de uma forma melhor. Vejam que o Sérgio tem umas ideias muito interessantes e revolucionárias. Então, assim, é interessante mesmo essa parte com relação à forma de julgamento. Eu, por mim, concordo. Eu acho que o Executivo tinha que ser julgado pelo Tribunal também. Mas, de uma forma ou de outra, o que é mais interessante notar é que, num caso de derrubada do parecer prévio do Tribunal de Contas, é interessante vocês orientarem a mesa diretora de que fundamente essa decisão evitando, no futuro, um questionamento no Judiciário sobre essa decisão. A derrubada de um voto, de um voto não, de um parecer do Tribunal de Contas é sério, é muito sério, principalmente à vista, às vistas do Judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão técnico e, como técnico que é conhecedor da matéria legislativa que rege aquele órgão, ele fez um estudo prévio e deu direito de defesa, contraditório e tudo, e, ao final, julgou, deu um parecer desfavorável. Então, é interessante que, quando a Câmara faça a derrubada do parecer, que o faça de forma fundamentada, com estudo prévio, com direito ao contraditório, ampla defesa, enfim, isso é muito importante. Até porque, muitas vezes, acontece, do Tribunal de Contas dar um parecer favorável e a Câmara, derrubando o parecer do Tribunal de Contas, julgar irregular as contas do Executivo politicamente. Vejam, esse prefeito vai procurar o Judiciário. Ele vai procurar o Judiciário e vai dizer, olha, o Tribunal julgou a favor, ele deu um parecer favorável. Agora, vejam o julgamento da Câmara. Não tem sequer direito de defesa nesse julgamento da Câmara. Então, assim, é muito importante essa questão. Se você me permite uma colocação, muitas vezes, na maioria das vezes, demora um tempo razoável para que você faça o que seja emitido ou parecer prévio do Tribunal com relação às contas do Executivo. Às vezes, é um ano, dois anos, às vezes, tem recursos administrativos nesse meio de tempo. E, invariavelmente, quase sempre, acaba acontecendo o seguinte, uma Câmara julgando as contas de um prefeito que já não está mais no poder e uma Câmara que nem sequer conviveu com o prefeito naquela legislatura. Então, é um julgamento eminentemente político, porque não tem nem base técnica, as pessoas não conviveram, não sabem os assuntos que se trataram ali, o prefeito já não é mais o mesmo, os vereadores já não são mais os mesmos e fica uma, acho que até uma, um julgamento, ouso dizer, até que leviano nesse caso. Isso realmente é um problema que se depara nas Câmaras Municipais. Mas, a questão aqui, voltando, então, à atividade institucional, nós lembramos que os órgãos, as Câmaras Municipais são dotadas de diretorias. Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse caso aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto